Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 5. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que andam no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste-se e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Podês assentar, irmãos? O tema desta manhã é Lembra-te do teu primeiro amor. Uma advertência da parte de Deus para a primeira era, a era de Éfeso, e uma advertência que continua sempre em vigor para os filhos de Deus, para a igreja de Deus. Nós temos que tomar o cuidado de não perder aquele primeiro amor, aquele primeiro zelo pela obra, pela fé que uma vez nos foi dada por Cristo, né? E nós vemos aqui, irmãos, no Apocalipse, onde temos as sete cartas, endereçadas as sete igrejas, as quais nós sabemos que são as sete eras da igreja. Cada cidade dessa aqui citada, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, cada uma delas, elas existiam no tempo em que a Bíblia foi escrita, mas essas cartas não estavam endereçadas a elas em si, mas sim às eras futuras. E Deus usou aquelas cidades porque a situação espiritual de cada uma daquelas cidades estavam prefigurando a situação futura das eras. você vê isso no livro das sete eras da igreja, o profeta mostra como a situação tanto política, religiosa, toda a situação daquelas cidades, elas estavam figurando a situação das eras futuras. e quando chega aqui nessa primeira era da igreja, você vai observar que Deus inicia elogiando. Um bom pai, ele não vem somente corrigindo e falando do erro, mas ele tem prazer de falar daquilo que é de bom, daquilo que o filho está fazendo certo, mas não pode também deixar de falar do seu erro, da sua falha, porque aí estaria privando aquele filho de uma bênção. mas veja vocês que para não causar um impacto, porque se você somente corrige, corrige, você pode também jogar aquela pessoa num desânimo, num complexo de inferioridade ou de alguém que não não é capaz. Deus, ele começa primeiro elogiando as boas coisas, depois ele vem e corrige o que está errado. Você veja que ele começa falando eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são e tu os achastes mentirosos. e sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, aí está o elogio de Deus. Mas depois ele diz tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Aí está o grande perigo pelo qual a igreja caiu, passou e cometeu essa falha e nós precisamos vigiar para que isso não nos atinja. e aqueles que porventura têm sido atingidos é chamado por Deus para se arrepender. Arrepende-te porque há condição da pessoa retomar sua posição e o seu zelo para com Cristo. e você sabe que o casamento natural ele também é um tipo do casamento de Cristo e a igreja. E você sabe que num casamento quando aqueles jovens estão namorando tudo é maravilha logo que casa também mas o perigo está depois quando o tempo vai passando e vai se acostumando um com o outro e aí então mínimas coisas vão sendo deixadas de ser feitas elogios já não se dá mais e aquilo vai deteriorando o relacionamento e aonde muitas vezes passa a viver uma vida suportada mas mesmo estando numa situação precária assim você pode começar a regar a praticar as primeiras obras e aquilo vai revigorar de novo como uma planta às vezes ela está praticamente morta mas você puxa uma terra na raiz dela você rega joga um adubo e ela traz vida novamente novas folhas novos galhos flores e frutos e assim irmãos é a fé e nós devemos cuidar muito disso porque é a tendência natural é ir decaindo decaindo e o problema sabe o que é irmãos quando você olha uma pessoa você conheceu ela antes e agora conhece depois antes uma cristã zelosa cuidadosa e agora você olha para ela totalmente relaxada descuidada você vê um contraste muito grande você diz como pode isso só que na vida desta pessoa essa decadência foi tão gradativa que ela nem percebeu chegar lá por exemplo quem vou dar um exemplo aqui quem usa óculos de grau às vezes você viveu tempo ali necessitando óculos mas nem percebia você percebia claro uma dificuldade para para ler ou para divulgar alguma coisa e aí então você vai lá fazer a prova da visão para renovar a carteira e não passa no teste aí manda fazer o óculos quando você faz o óculos e você coloca aí você tem uma noção do quanto realmente você não estava enxergando só que como que você não percebia é que você foi decaindo e acostumando com a decadência e a pessoa não está percebendo ela está quase cega e não está percebendo assim irmãos é o espiritual por isso nós devemos vigiar a nossa fé e nos examinar constantemente mas um exame ele só pode manter algum avanço algum benefício quando você tem aonde você comparar o exame como você vai fazer um exame sem ter um parâmetro para comparar aí você olha e diz está tudo bem mas quando você tem um parâmetro aí você vê realmente como aquilo está longe de estar bem e você tem que comparar o teu exame com o que com o teu princípio da fé com o teu princípio do zelo junto com os princípios bíblicos e aí você vai ver que realmente porque pode alguém está gradativamente crescendo na fé aí ele compara lá e vê a diferença também como estou melhorando entende irmãos então mas se a pessoa não está vigiando ela vai simplesmente decaindo decaindo e não percebe e às vezes quando percebe já está quase irreversível e por falta desse cuidado grandes empresas têm falido porque eles simplesmente vão tocando para frente tocando para frente não para para fazer um balanço não para para ver o que realmente é lucro e vai com aquela bola e vai e vai quando vê o que tem já não paga mas o que se deve porque não há esse cuidado agora o natural é um prejuízo mas é um prejuízo natural depois você pode retomar isso outra vez mas o espiritual irmão se você vai indo desse jeito e chega ao final da tua caminhada não tem como voltar e reativar se o arrebatamento acontece ficou para trás não tem como não tem repescagem não tem repescagem ficou ficou faz o concurso e você fica fora do número dos que vão ser chamados mas você fica na expectativa pode que eu seja chamado porque alguns daqueles que foram chamados às vezes não os documentos deles não vai preencher os requisitos eles caem fora e aí os outros vão entrando só que no arrebatamento irmão não tem isso vai ser chamado o número exato e todos que forem chamados eles estarão aptos a subir e o que qualifica para ser chamado é o o antes é o agora é a minha vida é a sua vida agora com Deus e temos que saber irmãos que vai chegar o dia e quando chegar chegou e aí mas a gente também vai se acostumando na situação de que não eu vou colocar em ordem isso eu vou colocar em ordem isso e o tempo passa e passa um ano e você está ali no propósito eu vou colocar em ordem passa dois anos e vai só que vai chegar um dia que chegou o rapto aconteceu quem está foi quem não está ficou esse dia vai acontecer e se esse dia fosse hoje quantos que ficariam não porque não sabiam que precisavam melhorar sabiam mas estavam naquela uma hora eu me me conserto uma hora eu vou falar com o pastor uma hora eu falo com a pessoa que eu devo acertar eu vou acertar eu vou acertar irmãos bons propósitos não nos dão méritos o que vai te dar o que vai te dar mérito é a execução desses propósitos então temos que tomar uma posição de não é agora não é amanhã é agora então o perigo dessa decadência e levando a um esfriamento a um afastamento de Deus e a pessoa perder o seu lugar no arrebatamento porque veja só lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras quando não quer dizer se tu não se arrepender disso brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar do teu castiçal se não te arrependeres ninguém é insubstituível ah mas e a predestinação a predestinação ela viu exatamente isso ela viu que a pessoa não iria se arrepender que a pessoa não iria se posicionar por isso Deus porque o que que é predestinação pré é antes antes de tudo foi destinado a chegar mas o profeta diz que a predestinação é pelo pré-conhecimento antecipado de Deus ele viu o final antes do começo e ele viu aquele que iria quem sabe começar mal mas que no decorrer da caminhada ele iria se posicionando se posicionando pedindo por misericórdia e a esse ele predestinou mas ele viu aquele que começaria também como que parece que já vencedor e com o tempo iria esfriando esfriando não dando ouvido a voz de Deus da correção da advertência porque Deus não leva o homem a advertência a juízo antes de advertir ele viu a pessoa rejeitando a advertência por isso ele não pôde colocar lá aí você diz mas então somos predestinados pela nossa capacidade de forma alguma se Deus predestinasse a igreja pela capacidade dela eu não estaria predestinado você ninguém mas então como que funciona ele viu que você desejaria e você se esforçaria e ele viu que você não teria condição mas ele disse então meu filho eu vou te colocar lá e ele colocou teu nome a partir dali ele se comprometeu em te dar condição de chegar mas aquele que ele viu que iria ouvir ouvir e não iria dar atenção ele não pôde colocar o nome então você pode irmãos estar andando totalmente longe do requisito de Deus e ser um predestinado por que? porque ele viu que você em um determinado momento iria tomar uma posição mas ele viu também aquele que não iria tomar essa posição aquele que iria deixar para depois para depois para depois e que nunca iria se posicionar por isso a bíblia diz se hoje ouvirdes a minha voz a sua voz não endureçais os vossos corações é hoje é agora não é amanhã Deus é já Deus é já porque se eu ouço hoje e não tomo posição amanhã eu vou ouvir não vou tomar posição de novo nós temos que tomar posição e veja o que diz o profeta aqui na mensagem das eras da igreja a era da igreja de Éfeso parágrafo ou melhor página esse livro é por páginas vamos ver aqui página 70 eles conheciam a vida justa que acompanhava o levar consigo aquele nome pois qualquer que profere o nome do senhor que se que se a parte do pecado santificai-vos os que levais os vasos do senhor não tomarás o nome do senhor teu deus em vão esses efésios eram cristãos eles levavam um nome consigo e esse nome era cristo que que era o espírito de deus dentro deles e que era um dos nomes tríplice do seu senhor e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste estes são os crentes não estavam trabalhando por paulo ou por uma organização eles estavam trabalhando eles estavam comprometidos com programas eles não estavam comprometidos com programas e instituições por meio dos quais levantavam posses de valor eles trabalhavam pelo senhor eles eram seus servos não peões de uma organização eles não iam à igreja aos domingos e falavam a respeito daquele nome e depois o esqueciam o resto da semana eles não prestavam culto aquele nome da boca para fora não senhor eram suas vidas que davam amém vamos acompanhando tudo o que faziam o faziam naquele nome eles agiam naquele nome porém se não pudessem agir naquele nome então privavam se de agir estes eram cristãos celestialmente posicionados cuja conduta era no senhor agora olha a queixa de deus tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade teu primeiro amor para compreender isto você precisa compreender que o espírito não está falando apenas aos santos originais de éfeso esta mensagem é para toda a era que durou cerca de 120 anos sua mensagem portanto é para todas as gerações nesse espaço de tempo agora a história continua repetindo-se a si mesma então ainda continua repetindo nas gerações de israel vemos um avivamento numa geração só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima na terceira geração as brasas podem estar ligeiramente acesas porém na quarta geração pode não haver qualquer vestígio de chama original então deus acende o fogo novamente e o mesmo processo é repetido é simplesmente a manifestação da verdade de que deus não tem netos deus não tem netos deus tem filhos não é porque você é filho de algum cristão que você vai estar lá você tem que ter a tua experiência a salvação não é transmitida pelo nascimento natural tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica isso não existe na palavra você começa com crentes verdadeiramente renascidos e quando a próxima geração surge eles já não são mais simples cristãos mas tomaram um nome denominacional e agora são batistas metodistas e etc isto é exatamente o que eles são de fato eles não são cristãos você tem que nascer da vontade de deus não da vontade do homem para ser salvo mas todas essas pessoas estão agora ajuntando-se pela vontade do homem eu não digo que alguns deles não estejam certos com deus nem por um minuto eu digo isso mas o fogo original se extinguiu eles não são mais os mesmos deus deus nos livre de chegar a uma condição dessa olha só agora vamos examinar para ver se isso não está acontecendo quem sabe gradativamente na nossa vida o fervente desejo de agradar a deus estão escutando a paixão por conhecer sua palavra o clamor por elevar-se no espírito tudo começa a esmorecer a paixão por agradar a deus como que era no princípio até quando você ia comprar uma roupa senhor me ajuda a escolher uma roupa que te agrada a paixão por agradar a deus o clamor por elevar-se no espírito o jejum eu vou a igreja hoje senhor eu quero sentir a tua presença mas de repente a palavra está sendo pregada o pensamento está em outro lugar tudo começa a esmorecer em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de deus ela tem esfriado e se tornado um pouco formal o que que é formal é aquela aparência aparência você está se vestindo bem bem na igreja canta os hinos diz seu amém mas será que é isso que deus quer não deus quer algo real tudo é o fogo deus é tudo começa a esmorecer em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de deus ela tem esfriado e se tornado um pouco formal é isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios eles estavam ficando um pouco formais olha só o entregar-se a deus estava aos poucos desaparecendo e as pessoas já não estavam tão atentas ao que deus pensava delas aquele cuidado que deus pensa de mim começa a ser substituído o que quiserem pensar de mim é problema deles eu faço como eu quero entretanto essa segunda geração foi exatamente como israel eles demandaram um rei para serem como as outras nações quando fizeram isso eles rejeitaram a deus mas de qualquer forma o fizeram essa é a história da igreja quando ela pensa mais em se conformar ao mundo em vez de se conformar a deus não demora muito até que você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e começar a fazer coisas que não faziam inicialmente nós estamos nos examinando aqui o constante paixão por conhecer a palavra de deus vai esvanecendo o clamor em elevar-se no espírito vai perdendo e começa a deixar de fazer coisas que fazia e começa a fazer coisas que não fazia deus não muda vamos nos examinando se isso está te atingindo a bíblia diz arrepende-te e o arrependimento tem que ser acompanhado por atitude que as vezes só deus me perdoa mas e a atitude chegar em casa e eliminar aquilo que você sabe que que está te afastando de deus cortar aquele mundo de relacionamento com pessoas que só trazem má influência não pode andar dois juntos se não estão em pleno acordo eles mudam sua maneira de vestir suas atitudes e seu comportamento eles ficam frouxos eu quero dizer quando você vê pessoas vestindo diferente do que somos ensinado você saiba esse não é o exemplo a ser seguido saias apertadas rachadas salto alto a gente tem visto em alguns casos quando faz um apanhado nas mensagens você vai ver inúmeras vezes o profeta falando e ele diz a razão porque é errado porque isso faz com que tenha um caminhar sensual mas se vê mas você olha e diga não não é isso que nós queremos e não culpa o pastor ah porque o pastor não toma atitude não sei irmãos o que que a bíblia diz que o joio e o trigo crescem juntos uma vez um irmão disse pastor tem que tirar da ceia o pastor tem que fazer isso tem que fazer aquilo eu disse irmão o que que a bíblia diz se você arrancar o joio vai mexer na raiz do trigo está entrelaçado são famílias Jesus disse que não era pra fazer agora o trabalho do pastor é fazer o que ele faz é divertir mostrar de púlpito e quando não funciona de púlpito quantas vezes ele manda chamar ali os diáconos sabem pessoalmente a partir dali fica entre a pessoa e Deus você não vai julgar que ele é joio de forma alguma de forma alguma porque as vezes a pessoa pode estar agindo com a aparência de um joio e amanhã ou depois se arrepender e ela ser um trigo então você tem que simplesmente orar e saber isso não é influência pra mim seguir joias somos ensinados muitas e muitas vezes aqui homens de bermuda profeta diz são roupas de efeminado mas por que usa quando vai pra pra um entretenimento está ali aí tem que usar você não pode pôr uma calça tectel pra brincar na água fazer algum então são coisas irmãos que que aí você volta ao que o profeta diz aqui não o que fazia antes não faz e faz o que não fazia no início da fé você não usava essas roupas porque usa agora eles ficam frouxos isso é o que é f significa relaxado a deriva o ciclo de avivamento e morte nunca falhou tudo que você tem a fazer é relembrar este último movimento de deus no espírito quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos iam à igreja oravam a noite toda olha só irmãos vou ler de novo tudo que você tem que fazer é relembrar este último movimento de deus no espírito quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos iam à igreja oravam a noite toda iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do espírito eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns eles tinham realidade mas não demorou muito tempo até que começassem a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas eles introduziram um couro em vez de deles mesmos cantarem a deus eles puseram togas no couro no couro eles organizaram um movimento e o dirigiram pelo homem logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler eles arraiaram as travas e os bodes entraram tomaram o controle o grito de alegria acabara a liberdade do espírito acabara oh eles prosseguiram com uma forma mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo que restara há alguns momentos atrás eu mencionei que joão compreendia o que era amar a deus esse grande apóstolo do amor certamente veria quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de deus em primeiro joão 5 3 ele diz porque esta é a caridade de deus que guardamos que guardemos os seus mandamentos sua palavra um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de cristo as pessoas dizem que amam a deus elas vão a igreja até mesmo gritam e se regozijam e cantam e tem momentos e grandes emoções mas quando tudo termina observe e veja se elas estão nessa palavra andam nela andando nela vivendo nela se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra e elas podem dizer que amam a deus mas suas vidas contam uma outra história eu não sei se estão ouvindo irmãos eu não sei se joão não viu muito disso antes de morrer pessoas dizendo que amavam a deus porém não obedecendo sua palavra ó igreja de éfeso algo está acontecendo com você alguém está tentando acrescentar a esta palavra ou tirar dela mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo é o que eu disse vai decaindo tão devagarinho eles não tem muito movimento tão grande eles não tem melhor eles não tem feito um movimento tão grande que possa vê-lo abertamente está encoberto e eles o estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana e isso tomará o controle a menos que você o rejeite você tem que rejeitar essas coisas que vão te afastando volte ao pentecostes antes que seja tarde demais mas como sempre as pessoas não prestam atenção a advertência de Deus esse fogo de avivamento edificado sobre a sagrada palavra é tão maravilhoso e a manifestação do espírito tão abençoada que um pequeno temor se insinua e um sussurro no coração diz como podemos proteger esta verdade que temos o que podemos fazer para ver este avivamento continuar é aí quando o espírito anticristo entra e sussurra olhem vocês tem a verdade agora cuidem que ela não se perca organizem estabeleçam o credo daquilo que vocês creem ponham tudo isso no manual eclesiástico e eles o fazem eles organizam eles acrescentam a palavra e morrem exatamente como Eva por tomar uma palavra errada é a palavra de Deus que produz vida e não é o que nós dizemos acerca da palavra o que conta mas é o que Deus disse amém mais um pouquinho aqui bem atento irmãos apocalipse 2 5 lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres escuta aqui agora a advertência Deus lhes disse para se lembrarem evidentemente algo tinha deixado suas mentes eles tinham esquecido de algo ele lhes falou para voltarem suas mentes ao seu ponto de origem a origem da primeira era foi o pentecoste eles o tinham abandonado eles tinham esquecido da sua glória maravilha e maravilha era tempo de voltar na mente e depois na realidade voltar ao tempo em que podiam dizer para mim eu viver a Cristo voltar à pureza do tempo em que trataram com Ananias e Safira voltar à porta formosa ó que o próprio é se desviar de Deus e aprovar aqueles atos que profanam seu nome aqueles que proferem seu nome que se apartem do pecado e mantenham seus vasos puros para Deus olhe para o que uma vez você era em seu coração e mente e em sua vida então volte a isto e qual é o caminho escuta ele está mandando voltar e qual é o caminho de volta é o caminho do arrependimento se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento então tanto mais terá que se arrepender o morno ou apóstata se um pecador que está lá no mundo tem que se arrepender para voltar a Cristo muito mais um que já é um crente deve se arrepender da sua mornidão da sua apostasia porque o morno é aquele que não é quente e nem frio não é mundano mas não é um cristão deixou aquele fervor e foi descendo a uma a um formalismo se um pecador tem que se arrepender então tanto mais terá que se arrepender o morno ou apóstata arrepende-te produz frutos dignos de arrependimento mostra-o com tua vida se não te arrependeres disse Deus tirarei o teu castiçal certamente uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo sua luz tornou-se trevas Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores e os deixará sozinhos e continuarão falando acerca de cristianismo mas estarão destituído dele que perigo né continuarão falando sobre Deus mas já estão destituído que Deus nos livre de continuar estando na igreja tomando da ceia quando já foi destituído mas disse se você está nessa condição arrepende-te e volta-te arrepende-te rapidamente não hesite evidentemente Éfeso hesitou pois seu tempo de vida não foi muito longo a glória de Deus começou a decrescer contínua e tão rapidamente não demorou muito até que as cidades estivessem ruínas seu glorioso templo tornou-se uma massa informe a terra tornou-se um pântano habitado por aves aquáticas a população partira com exceção de uns poucos incrédulos numa esqualhe da vila não ficou sequer um cristão a lâmpada fora arrancada de seu lugar agora se não quer dizer agora não quer dizer que ela não pudesse ter se arrependido não quer dizer que não podemos nos arrepender podemos mas deve ser rapidamente deve ser um verdadeiro clamor de coração a Deus em contrição e então Deus restituirá a glória virá novamente tem que ser algo rápido por isso irmãos o Espírito Santo está nesta manhã nos chamando para lembrar do nosso primeiro amor creio que todos em maior ou menor proporção precisamos nos adequar mensagem perdão parágrafo 67 você pode poderia imaginar um judeu nos dias passados sob o sangue derramado aqui vem ele estrada abaixo é dia de expiação ele vai oferecer um sacrifício ele tem uma boa e gorda novilha é o requerimento de Jeová ou talvez diríamos que ele traz um cordeiro um bonito e gordo cordeiro que será inspecionado pelo sacerdote para ver se há alguma mancha nele então ele vai para o lugar de adoração ele sabe que é um pecador ele fez o que era errado agora ele coloca suas mãos sobre o sacrifício ao colocar suas mãos sobre o sacrifício ele se identifica com o sacrifício então quando a garganta é cortada e a vida tirada com suas mãos sobre o animal e a vida se esvaindo ele sente a dor do animal enquanto morre com o sangue jorrando sobre suas mãos ele se conscientiza que aquele animal está tomando o seu lugar ele volta justificado porque ele fez exatamente o que o Jeová requereu que ele fizesse judeu fazia aquilo com muito zelo mas veja esta é a maneira esta é a mesma coisa que acontece com os cristãos hoje não é por assinar um cartão ou por ir à escola dominical tantas vezes ou tantos domingos ao ano não é por fazer uma promessa que você vai beber que você não vai beber por seis meses não é isto é colocar suas mãos sobre o sacrifício provido de Deus seu perdão sobre a cabeça de Jesus Cristo e sentir a dor de sua carne no calvário então identificar-se com ele em seu batismo o judeu ia e colocava sua mão sobre o cordeiro que estava sendo sacrificado o profeta diz não é você dizer eu vou à igreja eu vou eu vou ficar seis meses sem beber não é você por fé colocar sua mão sobre o cordeiro e sentir a dor da morte de Cristo pelo seu pecado então identificar-se com ele em seu batismo para que como ele morreu e ressuscitou você é supultado em seu nome para ressuscitar em novidade de vida para caminhar como nova criatura em Cristo quando você faz isso com sinceridade feito isto o que o Jeová pede então ele se sente justificado agora o judeu podia ser justificado porque ele tinha feito o que Jeová tinha requerido para ele fazer aquilo era correto Jeová fez aquilo e era o que ele requereu mas com o tempo olha aqui irmãos o judeu se sentia justificado a oferecer o seu sacrifício mas com o tempo aquilo se tornou uma tradição familiar olha o perigo aquilo que no início era um fervor era uma alegria pode se tornar uma tradição o costume de vir à igreja uma tradição de fazer o lava-pés no domingo da ceia e não ter sentimento às vezes nós vemos ali no lava-pés pessoas conversando meu Deus irmãos ali é um culto como pode você ah mas eu não estou indo fazendo lava-pés estou conversando com o irmão do meu lado com a irmã não você está ali no culto eu já vi pessoas irmãos aonde eu ministrei ceia na hora do lava-pés a presença de Deus descer ali descer porque enquanto fazia o lava-pés estava orando glorificando começou a falar em línguas e o poder de Deus tomou o lugar que Deus nos livre irmãos de nossos cultos se tornar tradição e Deus anojar porque Deus disse em Isaías 1 verso 11 quem é que pediu para vocês virem pisar os meus atos eu já não suporto mais isso eu já não suporto mais vossos cultos porque aquilo se tornou uma tradição verdadeira veja só mas com o tempo aquilo se tornou uma tradição familiar o dia da expiação chegava e talvez o judeu estivesse fazendo o que era errado ele diria bem é dia da expiação é melhor eu levar o meu cordeiro ali entende aquilo se tornou uma tradição familiar eles não faziam aquilo com sinceridade eles faziam aquilo porque os antepassados fizeram esta é a coisa esta é a coisa que devemos fazer todas as famílias fazem assim que deveríamos fazer e é exatamente onde nossa cristandade tem chegado escuta irmãos é exatamente onde nossos movimentos pentecostais estão chegando é uma tradição de família entende nós nós não nos identificamos com o nosso sacrifício que estamos mortos com o nosso sacrifício nós estamos dizemos oh nós somos cristãos porque nós nos unimos a igreja unir-se a uma igreja está bem mas até que você seja identificado até que você coloque suas mãos sobre ele e você e ele se torne um até que Cristo até que o espírito de Cristo esteja em você e você em Cristo até que você se torne um filho e filha de Deus não parece haver a sinceridade que eles deveriam ter isso se tornou um ritual do mesmo modo que é agora é um ritual para as pessoas se tornarem cristãs aqui há algum tempo atrás eu perguntei a uma moça na fila de oração eu perguntei você é uma cristã ela disse bem eu quero que saiba que eu sou americana quer dizer os Estados Unidos é um país tradicionalmente cristão como se isso tivesse alguma coisa a ver uma americana é bom ser americana mas isso não significa que você seja uma cristã você tem que nascer de novo perguntei a outra mulher você é uma cristã bem ela ela incomodou-se tanto que disse para que o senhor possa saber eu acendo uma vela toda noite como se isso tivesse alguma coisa a ver você tem que estar identificado com Cristo é a vida dele vivendo em você é quando você estiver identificado com Cristo quando Cristo vive em você não é um ritual não é pertencer à igreja isto é muito bom mas você vê a real sinceridade quando chegamos aos cultos de cura e vocês notarem o discernimento na fila é dito constantemente diga as pessoas para se arrependerem entende aqui aonde chegamos até nossas orações tem se tornado uma tradição ajoelhando-nos à noite e dizemos senhor abençoe fulano de tal abençoe fulano de tal e faça isto e ajude o João a fazer tudo aquilo você faz de Deus um mascote quer dizer faz de Deus um menino de recado ou faz dele algum tipo de garoto de recado Deus faça isto e faça aquilo e faça aquilo esta não é a maneira que Jesus nos diz para orarmos ele diz para orarmos desse jeito pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino quer dizer venha o teu domínio sobre mim seja feita a tua vontade assim na terra como no céu mas nós tentamos ordenar a Deus dizer o que ele deve fazer por nós é por esta razão e por esta razão a igreja está se esfriando é a razão pela qual o grande reavivamento que atingiu a nação tem colocado milhões na igreja eles chegaram a um lugar em que estão usando estas experiências como uma tradição ao invés de estarem profundamente arrependidos e deixarem o Espírito Santo fazer o seu o trabalho do seu ofício dentro de você e criarem você uma nova vida fazer-lhe tão faminto para a igreja que você não consegue ficar longe da igreja então é assim que é não é assinar bilhetes unir-se a coisa e tal a vida de Cristo tem que estar em você que você simplesmente deseja muito ir tem algo dentro de você impulsionando-te amém então é isso irmãos o grande perigo é começar a fazer aquilo que é para ser feito mas fazer como uma tradição e como um costume e aí como judeu né ia lá antes o cordeirinho tinha era criado junto com a família o pai dizia para os filhos esse cordeiro aqui a gente vai separar ele para um propósito especial e trazia o cordeiro criava junto com os filhos e as crianças se apegavam ao bichinho mas chegava o dia que o pai dizia hoje nós vamos à igreja e vamos levar o cordeirinho quem sabe os filhos que bom ele vai com nós na igreja sim mas ele não vai voltar ué por que que não vai voltar porque nós vamos sacrificá-lo ah irmãos as crianças choravam mas aquilo era necessário sabe por que para ele sentir o peso do pecado que o pecado não vale a pena o pai dizia meu filho ele vai morrer pelos nossos pecados então quando fosse fazer uma coisa errada ele sentia irmãos que aquilo custava um preço mas o que que aconteceu foram acostumando acostumando todo ano todo ano todo ano daqui a pouco já o pai disse sabe de uma coisa esse ano não vou criar o cordeiro para apresentar lá na na frente lá na na esquina do lado da igreja tem um uma venda que vende cordeiros para sacrifício e aí chegava lá comprava o cordeirinho entregava lá sacerdote sacrificava e ele dizia cumpri com a minha obrigação e voltava para casa Deus disse eu estou cansado eu já não suporto mais isso porque aquilo se fazia agora como uma tradição então irmãos encerrando olhe para dentro de você como eu disse um exame tem que ter um ponto de identificação para você examinar que o teu ponto de identificação seja a palavra e também aquele pico mais alto da tua vida que você viveu e veja se você está decaindo e se está o profeta diz é urgente não é amanhã arrependa-te vamos nos colocar de pé e que o teu arrependimento seja acompanhado de atitude quando você tinha prazer de convidar alguém para vir à igreja qual foi a última vez que você leu a bíblia qual foi a última vez que você leu a mensagem inteira Deus nos livre desse relaxamento pai celestial é a advertência do teu espírito pai e eu não quero pai que essa palavra somente venha e não surta efeito porque se ela não surtir efeito pai ela vai surtir condenação tenha misericórdia de nós pai todos nós estamos aqui todos nós em menor ou maior proporção precisamos melhorar por isso pai eu peço humildemente a ti me desperta nos desperta pai ajuda no senhor oh pai tira todo nosso a razão própria todo orgulho tira toda a preguiça todo o descuido toda a tradição pai e nos faça senhor fazer as coisas com sentimento e pureza de coração livra nós pai de fazer como aquele judeu que passou a fazer como uma tradição pai santo e eterno Deus venha pai tomar esta palavra e ampliar no coração de meus irmãos que eles não saiam daqui julgando e dizendo isso é para fulano ou para fulana mas que eles olhem para dentro de si e vejam aonde eles precisam melhorar Deus eu te peço no nome do senhor jesus toma isso e amplia em nossos corações pai que o nosso cantar tenha diferença o nosso orar tenha diferença o nosso vir à igreja tenha diferença pai ao participar da ceia seja diferente pai eu te peço meu deus faça isso por nós em nome do senhor jesus cristo amém jesus amém deus abençoe a todos não deixe irmãos isso ser somente um uma mensagem quantos sentiram que deus tocou em teu coração então volte para casa e ponha isso irmãos como uma meta vou realmente voltar o meu primeiro amor vai lá e desempoeira as mensagens desempoeira a bíblia comece se você não começa você não termina e depois que começa proponha é aqui que as vezes nós damos aquela iniciada e paramos amém 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 O que é isso?